E uma coisa que acontece muito depois que se separam é essa questão financeira, né? O pai, por pirraça, por implicância, por chantagem, não quer pagar a pensão, não quer ajudar, não, não foi você que quis agar, agora você se vira, né? E os bichinhos não têm culpa, a criança não vai parar de comer, de beber, né? De ter ali as suas necessidades. E você falou um ponto importante, você falou assim, dessa pessoa que às vezes terminou, não tem condições de pagar uma psicóloga e tal, e aí fica até um, como é que eu posso dizer, uma bandeira levantada, que esse é mais um sinal de por que você terminou um relacionamento e você não tem condições por si mesma de bancar isso. Tudo bem, porque tem muita gente, por exemplo, que às vezes por condições financeiras mesmo, como casal já não era bem, mas tem em muitos casos, por exemplo, que o homem banca a casa e aí entra aquele caso, poxa, por que não você ter a sua vida, seu trabalho? E provavelmente é que eu não estou generalizando, eu sei que tem filhos, tem essas coisas todas, mas é mais um ponto para você analisar, né, doutora? Tipo assim, poxa, por que eu não tenho uma fonte de renda que me permita ter essa independência ou pagar uma psicóloga, por exemplo? Acho que é uma coisa interessante de começar a olhar para isso a partir desse momento. Porque é o seguinte, enquanto ela está vivendo a relação que o marido banca tudo, ela está numa zona de conforto, é isso que eu falei, antes de você tomar essas decisões na sua vida, você precisa adquirir uma independência financeira, porque você não pode confiar nesse ex-marido depois, né, você não pode confiar que seu pai vai te ajudar, sua mãe, seus irmãos, porque às vezes as pessoas até querem ajudar e até ajudam no início, mas todo mundo tem suas vidas, todo mundo tem seus compromissos, ninguém vai ficar o resto da vida sustentando uma outra pessoa, né, a gente ajuda no início, né, quantas vezes nós já ajudamos a gente faz, mas a pessoa tem que pensar o seguinte, peraí, eu já estou percebendo que eu estou casada, mas eu não sei se eu vou ficar nessa relação por muito tempo, então eu vou procurar um curso técnico, vou ver o que eu gosto de fazer, eu vou fazer um curso, eu vou estudar e começar a adquirir realmente uma independência, para quando ela se separar, ela ter condições, né, financeiras até para se tratar e tratar esses filhos, tratar a família dela, tratar em todo sentido, tratar materialmente, que seria a questão da alimentação, tratar enquanto transtornos, enquanto ajuda psicológica, né, médico, psicólogo, então a mulher tem que parar de viver como se ela fosse ficar casada com esse moço o resto da vida dela, e repito, as pessoas morrem, as pessoas largam, as pessoas se separam, e casamento não é garantia de relacionamento para o resto da vida, nada é, olha só, você conhece, você conhece uma pessoa, você ama essa pessoa, você é apaixonado por ela, você é louco por ela, e você vive com ela, e depois, com o passar dos anos, vamos pensar que talvez você se separe, lá na frente você encontra outro amor, que você ama essa outra pessoa aqui agora, aí você olha para trás e fala assim, nossa, como que eu pude amar aquela pessoa tanto tempo, como que eu pude gostar tanto daquela pessoa, por décadas aí, e hoje eu não senti mais nada por ela, como que isso muda na vida da gente, né, muda, as pessoas deixam de gostar de você, ninguém tem culpa disso, eu não tenho culpa de ter deixado de gostar do meu marido, o meu marido não tem culpa, por exemplo, de ter deixado de gostar de mim, não existe culpada, ah, mas a culpa é dele, gente, infelizmente nós somos seres humanos, hoje você ama, amanhã você não ama mais, né, e as mulheres têm que se calçarem, têm que se precaverem, porque normalmente, pela nossa cultura, quem é que tinha profissão eram os homens, quem era que era o provedor da casa eram os homens, e as mulheres sempre ficam nessa zona de conforto, né, e hoje não é mais assim, hoje inclusive as coisas estão virando, né, agora a mulher que está trabalhando e o homem que está ficando em casa, a coisa está mudando. Arlinda, a necessidade faz as coisas acontecerem na vida da gente, a gente, como se diz, tem um ditado que fala, né, a necessidade faz o sapo pular e faz mesmo, então ela se vê agora diante de uma situação que ela precisa arregaçar as mangas, então ela, querendo ou não, ela vai para o mercado de trabalho, ela vai procurar alguma coisa, porque agora ela precisa, é uma necessidade, então ela vai distribuir o currículo do que ela já tem, da formação dela, e quando a pessoa tem uma profissão, quando ela aprende, quando ela estuda, ela não esquece aquilo, ela pode passar 10 anos, por exemplo, um médico, um odontólogo, eu enquanto psicóloga, eu posso ficar aí, 20 anos sem exercer minha profissão, que eu não vou esquecer, né, então quer dizer, ela sabe fazer, ela só estava acomodada, ela só estava nessa zona de conforto, então ela vai pular, ela vai correr, ela vai atrás, e a primeira coisa que a gente faz é comunicar com os amigos, né, a gente pede ajuda para os amigos, olha, fulano, eu estou precisando, se você souber, então isso aí vai acontecer naturalmente, talvez você não tenha filhos, a gente está falando muito de filhos aqui, né, mas talvez você saiu de uma separação aí também, que você não tem filho, você não pôde ter filhos, você não tem, né, e segue a mesma linha, é buscar se inserir no mercado de trabalho, com aquilo que você tem, com a ferramenta que você sabe, mesmo que você talvez não tenha uma formação, você vai buscar aquilo que você dá conta de fazer, que todo trabalho é digno, que seja uma diarista, que seja trabalhar de secretária, que seja, né, o que ela encontrar, porque às vezes não é o que ela quer, é o que ela encontra, é o que o mercado oferece, e a partir daí ela começar a pensar em si, é ter uma formação, buscar esses estudos, buscar esses cursos, e buscar esses aprendizados. Oiê, eu acabei de gravar uma aula online gratuita, onde eu te ensino a técnica do aperta e solta. Gente, essa é uma técnica que você pode fazer com alguns segundos por dia, e que vai permitir aumentar o seu desejo sexual, e também fazer algumas brincadeirinhas no pênus do seu companheiro durante o sexo, tá bom? Para assistir gratuitamente, gratuitamente, acessa lps.sabedoriamulher.com.br barra aula, ou clica no primeiro link da descrição, você vai adorar essa técnica, minha flor!